Carnaval acabou, mas a gente vai mostrar como foi agora, como foi a movimentação nas praias aqui de Aracaju durante a terça-feira de carnaval. Acompanhe. Sol, praia, sombra e água fresca. Essa foi a pedida de muita gente nessa terça-feira de carnaval. A cena se repetiu por boa parte da extensão de areia na praia dos artistas na Coroa do Meio. Carnaval é bem alongado, feriado alongado, mas tá bom demais. Tempo suficiente pra gente gastar as energias e aproveitar bem esse solzão, esse carnaval. O cenário irresistível foi a pedida perfeita, principalmente com calor de 32 graus. Eu tô gostando de maravilha. Tem que ter uma praiazinha. Tem que ter uma praia, uma cervejinha, um caranguejo, tudo de bom. É o trio do sucesso? É maravilhoso o carnaval de Aracaju. José é espanhol e essa foi a terceira vez que ele veio aproveitar o carnaval em Aracaju. Muito, muito, muito bonito tudo, de verdade. Muito bonito, muito gostoso, né? Você fala gostoso? Gostoso demais. Carnaval, eu acho que até superou a nossa expectativa. A quantidade de turistas que chegou até Aracaju, acho que acabou surpreendendo. Apesar que o domingo foi de chuva, mas a expectativa entre a segunda e a terça foi excelente.